Deixa eu te chamar a sua atenção agora, nós fizemos uma visitinha especial alguns dias atrás que me deixou assim muito feliz, muito feliz. Nós visitamos uma adolescente, é a Beatriz. Ela é fã aqui do nosso programa e tudo começou com a ligação da vovó. A avó da adolescente querendo fazer uma surpresa para a neta que estava completando 14 anos de idade e é deficiente física. Aí ela ligou aqui para o nosso programa. Bom, vou soltar o VT, aí você aí de casa, senhora, senhora, vocês vão entender um pouco melhor essa história. Pode rodar, vamos lá. Fazer o bem sem olhar a quem. Quantas vezes essa frase marcou os inúmeros projetos sociais que divulgamos aqui na telinha do Bem na Hora. Pois esta é a vez do nosso apresentador, Carlos Hernandes, mostrar que tem aprendido boas lições com as histórias que o programa exibe. Aplausos mais uma vez por esta iniciativa. Então quer dizer, Hernandes, que o seu trabalho não terminou hoje, né? Você tem uma missão muito especial agora. Verdade, não terminou, não terminou. Nós terminamos agora o Bem na Hora, a edição de hoje. Mas nós já estamos indo. Hoje eu vou fazer uma surpresa para uma menininha, ela se chama Beatriz, ela tem 14 anos. E ela há muitos anos acompanha a gente, acompanha o nosso programa. Então, com toda essa alegria, porque ela está fazendo aniversário, eu resolvi fazer uma surpresa para ela. A gente vai até a casa dela para levar um bolinho para a gente comemorar, Vivi. E eu tenho certeza que ela vai gostar muito, porque ela é fã do programa e ela te assiste sempre. Então, é uma surpresa bem agradável e é hoje que ela está completando 14 anos, né? Não é todo dia que a gente faz 14 anos, né, Hernandes? Não é todo dia. Eu mesmo já esqueci quando fiz, né? Então dizer para a Beatriz que já já a gente está aí, tá? Nós vamos lá, eu vou junto com a Vivi. Nós vamos juntos levar o bolinho para você, cantar parabéns para você aí na sua casa, tá bom? Então me espere, estou chegando. Chegamos aqui no bairro, estamos em frente à casa da Beatriz e o Hernandes já está aqui comigo, Hernandes. Vamos descer. Deixa eu descer aqui. Tudo bem, Viviane? Tudo bem. Como é que nós estamos? E a Beatriz é só vai esperando a gente. Da dona Benedita, da Beatriz. Estou trazendo aqui uma florzinha para ela. Olha que bacana. Vamos juntos. Já estamos sendo recepcionados aqui, ó. Está vendo? Olha só. Que coisa boa. Dona Benedita está aqui na frente, espirando a gente. Dona Benedita, como é que está a senhora? Está tudo bem? Prazer em vê-la. Está tudo tranquilo? 10 anos, senhor. Opa. Ele ajudando. Ele, ele, esse, anha. Foi uma bênção na minha vida, capinha. Ah, que bom. Fico feliz. E me fala, hoje é aniversário da Bia. Hoje é aniversário da Bia. Hoje é. Quantos anos? 14 aninhos. 14 anos. O senhor vê ela, que não é que eu lembro que eu andava com o andador, o senhor veio me pedir uma ajuda. Isso mesmo. Foi uma campanha na época. Hoje ela anda. Ela anda, ela fala. Os velhos falam que ela nunca ia falar, nunca ia andar. Olha, e hoje ela já fala alguma coisa? Ela fala mais que nós. Mais que a gente? Mais que nós. Mas que menina sapeca, hein? Que coisa boa. Na época tinha quantos anos? Eu acho que ela tinha. Ela tinha dois aninhos. Dois aninhos, né? Três aninhos. Dois aninhos. Vamos entrar para surpreender? Vamos lá, então? Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar o leite. Tá. Muito obrigado, viu, por nos receber tão bem aqui na casa do senhor. Que coisa boa. Vamos lá. É, na casa do leite. Então a Beatriz, hoje, é uma mulher, uma moça que fala muito. Fala. Graças a Deus. Hoje só não fala com aquela criança que o médico desenganou, falou que ela ia viver até os dez anos, porque ela não queria andar, não queria falar. Não foi nada disso, né? Não, olha lá. Olha ela falando. Já estou ouvindo a voz dela. Oiê, tudo bem? Olha a mãe dela. Entra, já não é para não. Que bom, que bom. Vamos lá. Não tem nada disso. Olha, quero... Pode entrar, pode entrar. Qualquer lugar aqui. Pode entrar. Vamos lá? Não, mas gosta assim, vem. Não precisa ter vergonha. Eu quero te dar um abraço só, posso? Pode dar um abraço. Posso dar um abraço a você? Eu vou aqui pertinho de você, pode ficar sossegadinho aqui. Você consegue levantar para mim e te dar um abraço? O encontro foi marcado com um caloroso abraço e muito bate-papo. Eu vi você menininha, você sabia? Eu te vi menininha. Você tinha dois, três anos, olha só. E hoje você está fazendo quantos anos? 14 anos. E você fala já tudo. Você vê, os médicos diziam que você não ia falar. Está vendo? E hoje você está falante. Olha que coisa boa. Eu também sou igual a você, eu gosto de falar bastante. Gostou de ver o Hernandes aqui na sua casa? Ele é mais bonito pessoalmente ou pela TV? É. É mesmo? Ah, mas já, como é que eu digo, já estou mais velho, né? Quando eu te vi, você tinha dois anos, então fazem doze anos. Doze anos que eu te vi, você era uma menininha, você era um bebezinho, está vendo? E você fica sempre assim, de cabelo penteado, bonitinho em casa ou é porque hoje é aniversário? É aniversário. Aniversário, você está toda arrumada hoje, né Beatriz? E me fala, 14 anos? Olha só. E o que você gosta de fazer? Me conta. Só deitar. Só deitar? Fica no celular, fiquei sabendo. É, me contaram que você fica no celular. Fica. E ouvindo música. De quem que você gosta? Luan Santana. Luan Santana. Olha só. Viva, e me fala uma coisa, a sua avó disse que não tinha condições de trazer um bolinho para você, né? De fazer um bolinho, né? Para uma festinha de aniversário. Então é por isso que a gente resolveu fazer essa surpresa para você, né? Exatamente, exatamente. A gente trouxe um bolinho para você. Aí, assim que chegar o bolo, nós podemos cantar parabéns para você? É? Legal? Então está combinado, né Vivi? Vamos buscar o bolo? Vamos buscar o bolo. Então vamos buscar o bolo. Os avós de Beatriz fazem tratamento contra o câncer. O aniversário de 14 anos da neta ficará guardado no coração de toda a família que se fortalece na fé. Muitos anos de vida. Viva, Beatriz! Viva! Aí, meu avô! Tá bonito, né? Quem que tá aí com você? Tá a avó que a gente já conheceu? Minha mãe e minha avó. Tá, fala o nome de todos para mim. Vai! Elaine, Beniquita e Herveço. Ah, legal! O vovô é o baiano. É. O vovô é o baiano, conhecido como baiano. Que coisa boa! Então a gente veio aqui na sua casa para isso, para te dar os parabéns nos seus 14 anos, viu? Que Deus abençoe muito você, que você seja uma menina sempre assim, educadinha, linda como você é hoje, tá bom? O primeiro pedaço de bolo não poderia ser para outra pessoa, não é mesmo, Bia? Bia, pra quem que é o primeiro pedaço? Pra mim! Ah, obrigado, amor! Oi, Bia, Bia! Hum, olha só! A voz esperando aqui, mas não, foi pra você, né? A gente está feliz, né? Está feliz a vida, né? Pra quem viu a Bia, como eu vi de nenenzinha, tinha dois anos na época, né? Foi mal. Era deformada, infelizmente, a gente via que era uma situação que precisava de cuidados especiais e eu vou dizer uma coisa para vocês, aí eu tenho que anunciar a senhora, viu Dona Bendita? A senhora foi uma mulher maravilhosa, se a senhora não tivesse feito isso, de ajudar tanto a sua neta, a senhora não teria ela da maneira que ela está hoje. Então, eu tenho que, primeiro, agradecer a Deus e agradecer por dar forças à senhora para pegar a Beatriz no colo, Vivi, e estar com a Beatriz pedindo ajuda, suplicando ajuda às vezes, né? Para depois, hoje, ver a sua neta do jeito que ela está. Fiquei muito feliz. Agradeço, Dona Bendita, por ter ligado. Que bom! Fiquei muito feliz de te ver. Que bom saber que você está bem. Ganhei meu dia hoje, viu? Fico muito feliz. E ganhei um pedaço de bolo. Ganhei um pedaço de bolo. Ah, gente, que alegria, viu? Muito obrigado, Bia, por me receber também aí na sua casa. Quero dizer, só para contar rapidinho para vocês, isso ainda, na época, era o programa Televerdade, que a gente apresentava aqui, e naquela época eu conheci a Bia com dois aninhos e acompanhei todo esse processo. Nossa, Dona Benedita, o que eu disse dela é verdade, é verdadeiro mesmo, gente. Porque é tão gostoso saber que a avó estava ali batalhando para que a sua netinha, ela tivesse uma vida melhor. E graças a Deus, quando ela me ligou e disse que a Bia estava com 14 anos, naquela época não falava, com dificuldade para andar, hoje anda, fala. Gente, é uma pessoa praticamente normal, com uma pequena deficiência apenas. Então, eu vejo assim, como é bom ter pessoas que lutam pela gente, né? Então, eu fico feliz em saber que a Dona Benedita fez tudo isso pela sua neta. Ah, que família linda. Só tenho que agradecer. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração.